Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou usar, presidente, um tempo mais reduzido para dar oportunidade aos deputados inscritos de poderem falar antes da nossa sessão ordinária. Deputados e deputadas, quero aqui me colocar solidário à greve dos professores e dos educadores, de todos os professores e funcionários da rede pública estadual e da rede pública municipal. Hoje, nesse momento, educadores do município e educadores do Estado estão paralisados nas suas lutas reivindicatórias. É muito curioso, nesse momento, ver o quanto o governo do Rio de Janeiro vem recuando, o governador vem recuando em diversas pautas para tentar, de alguma maneira, tirar dele, tirar o que sobre ele recai nesse momento, que é uma quantidade enorme de protestos e denúncias. Mas nas questões estruturais, a dificuldade de avançar é maior, deputado Gilberto Palmares, porque não é com um decreto que você resolve todo o desgaste que você provocou na área da saúde, com as OS, é mais difícil. É diferente do Museu do Índio, que você volta atrás. É diferente da Escola Fredenreich, que são fundamentais, são importantes, mas você volta atrás. Como é que você volta atrás de um processo amplo de privatização da saúde? Como é que você volta atrás, em anos e anos de escaso com a educação pública, da não valorização de funcionários e professores, com escolas que não são bem cuidadas? É mais difícil. Então, é uma pauta mais complicada para o governo e para o prefeito. Mas, nesse sentido, eu quero aqui dizer que eles estão em luta, estão nesse momento com uma mobilização muito forte nas escolas municipais e estaduais e a reivindicação é absolutamente justa. E eu estou aqui usando a tribuna para fortalecer esse movimento importante, porque esse é um movimento que fortalece a educação pública, porque pede melhores condições de trabalho. Deputados, a rede municipal, eu vou ler a pauta para que todos os senhores tenham conhecimento, para saber, será que esses professores estão pedindo privilégios? Será que esses funcionários estão pedindo privilégios que não podem ser atendidos? Pois bem, a rede municipal pede um reajuste de 19%. Comparem o salário desses educadores com o salário de outros setores da sociedade. Comparem. Estão pedindo um reajuste de 19%, que sequer repõe todas as perdas dos últimos anos. Estão pedindo um plano de carreira unificado, que é mais do que justo, que dá a perspectiva de carreira. É fundamental ter um plano de carreira. Quantas e quantas categorias, na fala de diversos deputados, a gente defende um plano de carreira. Mais do que isso, pedem um terço da carga horária para planejamento. O que significa? Eu sou professor de história e estou deputado. Sobrevivi do meu salário de professor por 20 anos em sala de aula. Continuei dando aula depois de eleito deputado, porque essa é a minha profissão. É fundamental, é fundamental o professor ter tempo de planejamento, para não virar um escravo da sala de aula, para o bem da qualidade de ensino. O que eles estão exigindo melhora a qualidade da aula, que é dada para as crianças. Esse um terço do planejamento não é favor. Não é para descansar, é para planejar a aula, porque senão tem uma carga horária enorme e vai planejar a aula no momento que tinha que estar ajudando a educação do seu próprio filho, ou descansando, ou lendo um livro. Esse um terço é decisivo. Pois não, deputado Gilberto Palmares. Muito, muito rapidamente. Eu ouvi no rádio várias bandeiras que estavam apontando como justificativa da greve e queria destacar uma, que foi objeto de aprovação de uma emenda constitucional aqui na casa, que é um problema histórico. Entre os elementos que estão justificando a questão da greve, está a busca de resolver uma questão lá já de dezenas de anos, que é a questão dos animadores culturais. animadores culturais que nós, deputado Gilberto Palmares, é autor da PEC junto comigo. Nós somos autores da PEC que regularizou a situação dos animadores culturais, mas nós tivemos, deputado, que ir para a justiça brigar por isso. E, ora, outro reajuste dado aos educadores não é incluído o animador cultural. Ano a ano é uma briga interminável. É uma das pautas. A rede estadual, que também está em greve, tem como pauta o reajuste 28% e a derrubada do veto do projeto de lei que garante uma matrícula para o professor em uma escola, que é uma emenda minha que nós aprovamos aqui na escola. E uma emenda, o deputado Jânio vai lembrar disso, uma emenda que eu tentei negociar, uma emenda que eu tentei conversar com o governo, ver se a gente conseguir chegar a um acordo de duas escolas por professor para a região, para depois melhorar. Tem professor que cargo horário de uma aula por semana é inaceitável. Nenhuma matéria pode ter uma aula por semana. No mínimo duas é o que os professores estão pedindo. Estão pedindo para trabalhar, não estão pedindo privilégios, deputados. Esse veto, o governo não quis negociar, o governo foi arrogante. Talvez porque o voto tenha sido antes da vinda do Papa. Então o governo ainda estava no seu grau máximo de arrogância. Não tinha sido tocado pelo Papa ainda. Mas o governo perdeu a votação. E o governador já anunciou que vai vetar. Que não vete, que chame os trabalhos. Que chame o sindicato. Que chegue a um acordo. Mas o que não pode é um professor com uma carga horária pequena trabalhar em seis, sete escolas. Não terá, mas são poucos. Quantos são? Mas não pode. Isso não é trabalho pedagógico a ser sustentado. O que eles estão pedindo nessas reivindicações é algo absolutamente justo. E é por isso que entraram em greve. Porque não tem diálogo. Porque o secretário de Educação do Estado e a secretária de Educação do município não dialogam. Não. Ontem, e para terminar, o governador recebeu, o vice-governador, recebeu o CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, para discutir a pauta estadual. Nesse momento, um grupo de professores, se eu não me engano, de 15, sem o conhecimento, inclusive, da direção, ocupou o Palácio Guanabara. Essa foi a razão da minha ligação, inclusive, para o líder do governo, mas que estava com o telefone trocado e a gente acabou não conseguindo conversar. Foram retirados do Palácio com grande violência, por parte de seguranças ali da casa. Mas, que se estabeleça o diálogo. Por que não recebeu um representante desse grupo e dialogou? Qual é a pauta que eles estão querendo? É uma pauta tão inatingível? É uma pauta inaceitável? Acho muito pouco provável. É uma pauta justa. Então, eu quero aqui, publicamente, dizer que tem todo o meu apoio à luta de educadores, de funcionários das escolas municipais e das escolas estaduais. Funcionários, e eu sou filho de pai e mãe funcionário da escola pública, funcionários que, até hoje, têm um descaso enorme do fato de terem sido removidos para a escola distante, de forma autoritária. E, até hoje, tem diversos funcionários que não tiveram as suas situações regularizadas até esse momento. Então, essa greve é fruto de um descuito muito grande do governo de Estado na área de educação. Todo apoio a esse movimento, todo apoio a essa pauta reivindicatória. Obrigado, deputado.